Um lutador de rua profissional, um cara que chegou no UFC e chegou no Bellator Kimbo Slice, um dos caras mais aclamados quando se fala em luta clandestina, em luta de rua Esse cara fez história no MMA, no boxe, não porque ele era o melhor lutador de todos os tempos Mas era um cara fantástico e dava show Então conhece um pouquinho da história desse cara que foi fantástico Kimbo Slice, se liga aí Fala galera, beleza? Você está no canal Hashtag 10 Sports Hoje a gente vai falar de um cara que é símbolo de luta de rua Um cara que fez história nos Street Fighters da vida Ele é o Kimbo Slice O seu nome verdadeiro é Kevin Ferguson Ele foi um cara que lutou e fez carreira nas ruas Um modo não tradicional de se fazer uma carreira de lutador Porém hoje a gente sabe que tem alguns lutadores, até mesmo no UFC, que derivam dessa luta de rua Que nem a gente sabe que o Giri Pro Haska, o Jorge Masvidal E eram desses combates, esses combates que não são clandestinos São combates que eles fazem lá nos Estados Unidos, lá na terra do Giri Pro Haska E caras que se destacaram tanto ao nível de chegar ao ponto de ser um profissional do MMA Quando a internet ainda era mato, os vídeos do Kimbo Slice começaram a se destacar na década de 90 Esse cara era sensacional Desafiava qualquer um nas ruas dos Estados Unidos, Miami E cara, não tinha pra ninguém Esse cara uma hora ou outra, ele ia chamar a atenção de alguém Era assim que era o Kimbo Slice Um pouquinho dos dados do Kimbo O nome dele, Kevin Ferguson, nasceu em 1974 nas Bahamas Ele tinha dupla cidadania americana Ele morreu aos 42 anos com insuficiência cardíaca Ele tinha 1,88m e geralmente disputava nos pesos pesados Quem todo mundo sabe, mas o Kimbo, ele teve uma carreira profissional de MMA no boxe E ele fazia parte do American Top Team Uma das academias mais renomadas dos Estados Unidos Que fazia parte dessa equipe que era tão conceituada em todos os campeonatos de MMA Que existiam ali nos Estados Unidos e no mundo inteiro afora O Kimbo tem 3 cartéis Um cartel no boxe Um no MMA E um nas lutas clandestinas Esse cartel não é divulgado Ninguém sabe quantas lutas ele lutou Porém no boxe Ele tem um número impressionante de 7 lutas 7 vitórias 6 nocautos Ele não era um cara específico do MMA Ele era um cara que Basicamente um striker Ele era muito bom Nos seus cruzados, uppercuts Então um cara muito bom em luta em pé Mas no MMA ele não fez feio também não Porque no seu cartel profissional Ele tem 8 lutas 5 vitórias Ele ganhou 3 por nocautes E nada mais nada menos Lutou contra a Tank Abbott Uma lenda do UFC Ele nocauteou o Tank Abbott E ele lutou contra o Ken Sherrock Cara que ele também nocauteou Então esse cara era diferenciado Não só pelo seu estilo de luta Que era um striker nato Mas a potência Ele conseguia atingir os lutadores Que eles não sabiam nem de onde estava vindo o golpe Ele era um cara muito forte O Kimbo participou do The Ultimate Fighter O Tuf E ele participou na equipe do Rampage Jackson Ele é um showman Quando ele estava no vídeo ali Ele era um protagonista sensacional Ele era um cara muito querido pelos companheiros Porque Cara, toda aquela marra de durão Um cara de bad boy Mas os companheiros diziam que ele era um cara Que era muito família Um cara muito companheiro Cara pra quem não conhecia Esse é o Kingo Slice Uma das lendas eternas Das lutas de rua MMA E boxe Então Conheceu mais um cara aí A ser admirado no mundo das lutas Beleza galera? Galera, deixa no seu comentário aqui O que você achou desse vídeo O que você achava do Kimbo Um lutador sem precedentes Beleza? Fica a nossa homenagem aí pra esse grande lutador Galera, esse foi o vídeo de hoje Meu muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o canal Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Meu muito obrigado E tchau 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 E aí